Fala, pessoal! Tudo bem? Vem cá, você sabe quais são os três grandes passos para trazer mais prosperidade para a sua vida, mais abundância para a sua vida, apesar de todos os desafios que a gente enfrenta? Ah, se não sabe, você vai adorar esse vídeo. Fica comigo até o final. Sejam bem-vindos à nossa nova série aqui no nosso canal do YouTube, Espiritualidade e Riqueza. Pois é, pessoal, prosperidade. Eu adoro essa palavra, não é à toa, que ela faz parte, de boa parte, de tudo que a gente faz aqui no Instituto. Mas o que é prosperidade? Vamos começar por aqui, eu entro na questão das dicas. Prosperidade, pelo menos para mim, é você literalmente conseguir juntar um projeto de vida que você acredite, que você quer viver no seu trabalho, na sua vida pessoal, no seu dia a dia, com muita satisfação, com plenitude. Então, imagina, se você trabalha onde você quer, você tem uma família que você gostaria, você tem uma vida que você gostaria, e você consegue enxergar sentido nisso, você se sente uma pessoa grata e abundante. Então, prosperidade é um conceito muito mais existencial, presta atenção, do que necessariamente material. Só que quando a gente pensa em prosperidade nesse sentido mais amplo, eu também, claro, estou pensando na questão material, e você trazer mais abundância para a sua vida. Quando eu falo de abundância, nós estamos falando literalmente de riqueza. E para você gerar riqueza do lado externo, você tem que trabalhar sua mente também. Eu queria listar para vocês três passos importantíssimos nessa grande criação de prosperidade, nessa grande criação de abundância que faça diferença na sua vida. Então, vamos lá. Primeiro desses passos. Você quer ser uma pessoa próspera? Então, aprenda a mágica de pensar grande. Exatamente isso. Gente, o mesmo esforço que você faz para pensar pequeno, você pode pensar grande. Se você é uma pessoa que está trabalhando para vender um produto de 10 reais, aprenda a vender um produto de 100. Se você trabalha para vender um produto de 100, aprenda a vender um produto de 1000. Quando você pensa grande, significa que você pensa em um nível de resultado, que quando ele vier, pode lhe trazer um grande, mas um nível de grande satisfação e, claro, ótimos resultados financeiros. Um investidor, por exemplo, que pensa grande, o que ele faz? Ele pode começar economizando agora. Ele vai estudar o investimento, o juros sobre juros, onde ele investe, mercado de ações, fundos imobiliários. Ah, eu vou comprar um consórcio imobiliário para ser contemplado, revender, contemplar, fazer todo o processo de alavancagem. Isso é pensar grande. Entende? Você visualiza você mesmo daqui a dois, três, quatro, cinco anos. Se você fizer o que te cabe, como que vai ser esse resultado no geral? Infelizmente, a maioria das pessoas, pela falta de educação financeira, pela falta de estímulo financeiro, pensa pequeno. É o que a gente fala. Muitas pessoas pensam não para ganhar, mas para não perder. Gente, isso é pensar pequeno. Você nunca vai atrair prosperidade para a sua vida, vai ter sucesso nos negócios, na sua vida afetiva. Nunca vai ter uma empresa de sucesso ou vai fazer a diferença onde você está se você é uma pessoa que pensa pequeno. Porque quando você pensa pequeno, porque você duvida da sua capacidade, porque você duvida de ir até onde você pode ir na vida, poxa, você se limita. Então, você não é uma pessoa criativa. Se você pensa pequeno, você não ousa. Se você pensa pequeno, concorda, você não arrisca. E como é que você vai conseguir resultados significativos se você pensar pequeno? Entendeu? Então, definitivamente, esse não é um caminho. Aprenda a pensar grande. Tem um grande escritor americano chamado David Schwartz. Ele falava disso há décadas e décadas atrás. As pessoas de sucesso em todas as áreas da vida, de empresários, investidores, políticos e esportistas aprendem a pensar grande. Eles enxergam muito mais do que a maioria das pessoas enxerga quando elas pensam pequenininho. E você? Tem pensado grande ou tem pensado pequenininho? Como é que isso funciona para você? Essa é a nossa primeira grande dica. Legal? E aí, está curtindo o vídeo? Pois é, espero que você goste dessa série Espiritualidade e Riqueza. Nós vamos ter dois vídeos por semana, sempre com temas novos, para te ajudar a alcançar muito êxito na sua vida financeira, ao mesmo tempo na sua vida existencial, em todos os níveis. Então, curte aqui o nosso canal. Siga a gente, se você ainda não segue. E lembra de colocar o sininho, tá? Porque senão você sabe. O YouTube engana a gente. Você pode curtir. Se você não acionar o sininho, o YouTube não te avisa quando tem vídeos novos. Não esquece disso, não. Segunda grande dica para você é construir a prosperidade e a riqueza que você quer. Quando você pensa grande, você tem que aprender a diferenciar, gente, o nível de risco que você quer correr. Muitas pessoas querem comer omelete, mas não querem quebrar os ovos. Então, o sujeito quer ter um retorno financeiro muito grande investindo, mas quer investir em poupança. Isso não existe. Ah, eu não quero correr risco, mas eu quero um grande retorno. Entendeu? Ah, eu quero ter uma experiência de vida maravilhosa, mas eu não quero correr risco absolutamente nenhum em nenhum momento da minha vida. Gente, me desculpem, mas isso é conversa mole para boi dormir. Isso não existe, né? Se você quer trazer mais prosperidade para a sua vida, você vai ter que se arriscar. Ninguém vai ser feliz no amor se não se arriscar a receber um não na hora de chamar a pessoa para sair. É uma coisa básica. Ninguém vai ser um empresário bem-sucedido se você não se arriscar abrir um negócio. Ninguém vai aprender a como a fala um novo idioma sem se arriscar a falar palavras erradas. Então, correr riscos faz parte da vida de qualquer pessoa que traz prosperidade e abundância para a sua vida. A grande diferença é que a gente tem que correr bons riscos. Está entendendo? E muita gente não faz isso. Muitas pessoas, pelo medo de falhar, medo da opinião dos outros, se sentem travados, não querem se arriscar de jeito nenhum. Para com isso. Eu falo para os meus alunos, para a minha família e até para mim mesmo. Vá correr riscos. Corra, né? Incorra em erros que façam sentido. Gente, nenhuma criança nasce andando, não é? Caminhar, cair, levantar faz parte do processo de quem está aberto a aprender a ir além de onde já esteve. Então, minha pergunta para você é essa. Você está disposto a correr riscos? Porque se não tiver, não adianta nada pensar grande, porque você vai frustrar grande. Isso sim, né? Se você não estiver disposto a largar para lá esse medo que fica te travando para você seguir adiante. Corra bons riscos, dê um passo pequenininho após o outro, mas definitivamente não deixe de se expor a novas possibilidades na vida. Tá legal? E agora a nossa terceira dica, que na minha opinião é a principal, quando a gente pensa em como alavancar mais prosperidade na nossa vida. Mas antes dela, eu já te convidei para você curtir o vídeo. Me permita te convidar para o nosso canal do Telegram. A gente tem um canal do Telegram, que se você quiser saber mais sobre esse conteúdo, tem postagens e material novo o tempo todo. Ele é gratuito. O link está aqui abaixo. Se inscreva em um dos maiores canais de educação financeira e prosperidade do Brasil. Você vai amar. Entra, vê lá, depois você me conta. Terceira dica para a gente poder fechar. Gente, definitivamente trabalhe com possibilidades que tragam para você a chance de alavancar tudo aquilo que você fizer. Ou seja, escala. Como é que isso funciona? Se você vai investir o seu tempo em projetos e em ideias grandes, lembra, pensar grande, você se abre para correr novos riscos. Mas você não pode potencializar isso? Aí vai ficar difícil. Como assim, Ricardo? Deixa eu te explicar. Vamos supor que você é um profissional liberal. Você fala, eu vou me arriscar para lançar um projeto novo, porque eu quero trazer mais pacientes para a minha clínica, mais clientes para que eu possa atender. Está tudo certo. De repente você lota a sua agenda, mas o máximo que você consegue atender, sei lá, é seis, sete pessoas por dia. É ótimo. Você está com a sua agenda lotada, você está ganhando um bom dinheiro, mas daí você não passa. Agora vamos imaginar que você pensa grande, cria um projeto, que você assume bons riscos, mas aí o que você faz? Você pensa em algo alavancado. Ao invés de você trabalhar com um projeto em que você fica limitado no seu tempo, sei lá, você cria um produto online, por exemplo. Você começa a trabalhar com o nível de criação que você não tem limites. Então você pode atender seus pacientes e em paralelo a isso você tem produtos vendendo. Está entendendo? Ou você é um médico, pegando o exemplo, que atende pacientes, mas você é dono da clínica de radiologia. Cada vez que alguém bate um raio-x, você ganha um pouquinho. Então você faz escala, percebe? Então entre em projetos que você possa escalar, que sejam escaláveis, que não apresentem um teto, um limite. Porque pensa, já que você vai usar o mesmo tempo para pensar pequeno, use o seu tempo para pensar grande, em algo que te traga escala, que você vale a pena correr o risco e que, consequentemente, possa fazer muito sucesso e trazer prosperidade para a sua vida. Bacana? Espero que faça sentido tudo isso que eu estou trazendo para vocês. Se você quiser saber mais, gente, sobre esses assuntos e outros, tenho o terceiro convite para te fazer, esse é o mais irresistível. Participe das minhas lives diárias. Não sei se você já assistiu. Todo dia aqui no nosso canal do YouTube, nós estamos com lives às 7h15 da manhã. 7h15 da manhã, espiritualidade e riqueza ao vivo, para você, com dicas e insights, para você realmente transformar a sua vida em uma vida extraordinária. Então, aguarde o seu comentário sobre esse vídeo, ajude a compartilhá-lo com as suas bases. E te vejo, com certeza, na nossa live, ao vivo, junto com vocês. Tchau, tchau!